Acidentes domésticos têm sido uma das grandes causas de internações de idosos no Brasil. Recentemente, o presidente Lula teve um corte na cabeça ao cair no banheiro. E no início deste mês, fomos surpreendidos com a notícia da morte do cantor Agnaldo Raiol em decorrência de um acidente doméstico. Dona Imar tem 74 anos, é deficiente visual e precisa de auxílio para se locomover. Ela vive em um lar de idosos, em Arasatuba, onde conta com o apoio dos profissionais e das adaptações que existem no local. Eu uso todos os equipamentos. A senhora segue as recomendações do pessoal do asilo também, presta atenção em tudo para não cair. Sigo direitinho, para não cair. A dona Sinei tem 76 anos e vive no mesmo lugar. Ela também tem dificuldade de locomoção e depende da bengala. As adaptações do asilo contribuem bastante. Existem barras de apoio nos corredores e banheiros. Nenhum ambiente tem tapete. Os banhos são assistidos e os funcionários estão sempre por perto. Tem o banheiro também adaptado. Tem as barras nos banheiros. Tem as barras aqui na área também. Tem tudo adaptado. E isso ajuda vocês a não caírem, contribua? Ajuda muito, 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 muito. A Maiara é uma das enfermeiras que acompanham a rotina dos idosos. Eles estão sempre cuidando para que as quedas sejam evitadas. Existe até um botão de socorro instalado nos quartos. Se o idoso cair ou tiver uma queda de pressão, por exemplo, um funcionário corre para prestar socorro. A questão de calor, que pode ser uma queda de pressão, ou às vezes algum mal súbito. Então, também, às vezes, a gente vê o idoso caminhando e aí tem uma queda, assim, né? Para minimizar esses danos, a gente procura sempre estar com algum colaborador ali perto dos idosos. Porém, assim, tem os períodos, né? Que aí tem as quedas maiores ou é questão de... Até o nível de consciência mesmo deles, o cognitivo, que já não ajuda muito, né? Mas, assim, a gente conseguiu minimizar uma boa parte. Segundo o DataSus, mais de 106 mil idosos precisaram de atendimentos hospitalares por conta de quedas e cerca de 46 mil de atendimentos ambulatoriais no ano passado. Em casos graves, a queda pode provocar a morte ou até mesmo sequelas irreversíveis. O mais temido são as fraturas, né? De ossos. Entre os idosos é mais comum que os ossos já sejam um pouco mais fracos. A osteoporose é um problema comum. Com isso, às vezes, a queda não precisa nem ser tão feia para ter consequências mais sérias, né? Então, fratura de uma vértebra da coluna, fratura do fêmur, que é o osso da coxa que sai da bacia, pode ter consequências muito graves, né? Os cuidados com a saúde podem prevenir e evitar os acidentes, principalmente os exercícios de mobilidade e musculação. Fazer tudo para manter a visão bem, controlar bem o coração, evitar excesso de remédios, ver se não tem uma queda exagerada de pressão quando muda a posição. O nível de hidratação desse idoso, quando ele desidrata, ele também está mais sujeito à tontura, desequilíbrio e queda. E, assim, o profissional fisioterapeuta é, talvez, aí o profissional da saúde, assim, todos são importantes, né? Mas muito importantes, tanto para reabilitar um idoso mais debilitado, como também para manter, claro, o educador físico aí nessa questão da atividade física, sem dúvida, né? A prevenção também inclui os espaços que os idosos frequentam, inclusive a casa. Muitas vezes, nós não nos damos conta de que vamos envelhecer e deixamos de pensar em uma casa com acessibilidade. Este arquiteto especialista explica que é muito importante tornar todo o ambiente acessível. A gente faz algumas adaptações pontuais sem ter que passar por uma reforma. Então, por exemplo, uma barra de apoio dentro do box, para o idoso conseguir se apoiar na hora de tomar banho. Às vezes, um banquinho de plástico dentro do box, para ele conseguir sentar, porque às vezes ele não tem estabilidade nas pernas. Eu analiso também a disposição dos móveis da sala. Então, por exemplo, tem um móvel pontiagudo, um móvel ali obstruindo a passagem. E ela consiga andar na casa dela sozinha, sem depender de alguém. E ela consiga andar na casa dela sozinha, sem depender de alguém.